E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a como resolver esse problema dos filtros Instagram que não aparecem Então fica ligado até o final do vídeo, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal E vamos lá, pessoal, fazer essas duas dicas Que se você fazer, eu tenho certeza que vai resolver o seu problema Então vamos lá Primeira dica, pessoal, é você ir na Play Store E na Play Store você vai pesquisar aqui, pessoal, por Instagram Então vou pesquisar aqui por Instagram na Play Store Vou selecionar aqui o aplicativo E aqui, pessoal, é para me conferir se ele está na versão mais recente Caso ele não esteja, pode apresentar esse bug Então você atualiza o aplicativo Depois de atualizar, você entra no aplicativo novamente E vai ter resolvido esse problema Caso não tenha resolvido ainda, mesmo após atualizar Você pode fazer essa outra dica Então vou voltar E aqui, pessoal, vamos em configurações Ou configurado do seu celular Vamos em configurar, selecionei Aqui, pessoal, vamos em apps, notificações ou aplicativos E aqui, pessoal, vamos em ver todos os apps E vamos procurar por Instagram Então você pode descer aqui, que é em ordem alfabética Que vai estar na letra I O aplicativo do Instagram Vamos descer aqui, pessoal, Instagram Vou selecioná-lo Selecionei o Instagram Aqui, pessoal, vou em armazenamento e cache E aqui, armazenamento e cache, pessoal, vou limpar cache Aí você limpa a cache e vai no aplicativo do Instagram Caso ainda não esteja resolvido o seu problema Se não conseguiu resolver Você vai limpar armazenamento Lembrando, pessoal, que limpar armazenamento Ele vai desconectar aí do seu Instagram Então é importante aí que você saiba a sua senha Caso que não, você vai ter que recuperar Para poder ter acesso à sua conta Bom, pessoal, normalmente só limpando a cache já resolve Ou atualizando o aplicativo Só fazer essas duas dicas Que já vai resolver o seu problema Bom, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje Se você gostou, aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui E tchau, tchau